Hello, Apacabá! Namastáyá, Chadrix! Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, meus amigos! Hoje, a pedido de nossos inscritos, estaremos reagindo Chakrakhan com a música Tennessee Whiskey! Chris Stapleton Cover! Espero que vocês gostem da reação, não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal! Vamos! Para a reação! Estamos de volta, meus amigos! Obrigado por todo o apoio a esse canal! Um grande abraço do Cedrix a todos vocês, meus queridos amigos! Hoje estaremos reagindo Chakrakhan, Tennessee Whiskey, Chris Stapleton Cover! Espero que vocês gostem desta reação em 3, 2, 1... Reagindo! See you on Wednesday! Chakrakhan! Eu adoro essa música! Listen, never let your glass empty, ever! Uau! Olha a voz! Que sensacional! Não! Eu usei a spend my night out in a ballroom What? Uuuu! Lua de aça! Que voz magnífica! Que cantor sensacional! Obrigado a quem me recomendou! Manta! Mais um talento incrível da Indonésia! Uau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí FANTÁSTICO! Que voz maravilhosa! Sensacional, que voz incrível, Chakrakhan, Tennessee Whiskey, Chris Stapleton Cover, que maravilhoso, adorei, obrigado a quem me recomendou essa música e este react, obrigado a todos vocês meus amigos da Indonésia, love you guys, não esqueça de deixar o seu super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Terima kasih, Sampaio Jumpa! Tala!